Esse seu olhar, quando encontro ao meu, falam de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu e de você, mas a ilusão com a dor se desfaz. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu e de você, mas a ilusão com a dor se desfaz. Nosso bote aqui em Matutos, mas eu quero começar primeiro contigo, perguntando quais são as promoções do restaurante Matutos. Vamos lá. A promoção do Matutos é a terça em dobro. Você pede um show e ganha outro, você pede um pão e ganha outro, é um pão de alho. A toscana pede um e ganha outro, empada pede um e ganha outro, coxinha de frango pede um e ganha outro. Legal, quase tudo dobrado. Isso, quase tudo dobrado. E na quarta-feira? Na quarta-feira nós temos a quarta das cervejas. Pedindo cinco cervejas, a sexta é nossa. Pedindo cinco, a sexta é de graça. Isso. Ok. E o que vocês estão elaborando para o estacionamento do restaurante Matutos? O Matutos agora, a partir da segunda semana de novembro, o Matutos está com estacionamento próprio. Mais conforto, com segurança. Então, o Matutos está disponibilizando para os clientes na segunda semana de novembro ou em estacionamento. Então, nossos clientes do Matutos podem vir tranquilo na segunda semana, nós temos o estacionamento próprio. Bom, agora vou falar com o chefe Reginaldo, que já é sócio do programa Clube Gourmet. Reginaldo, você fez a consultoria do cardápio aqui do restaurante Matutos. O que você trouxe de novo para o restaurante? Bom, acho que o Matutos está envolvido nessa situação e está sempre criando, trazendo novidade para a sociedade. Então, a partir do dia primeiro de novembro, vamos dar para o cardápio novo. E que eu vou falar de algumas novidades que eu tenho. Uma picanha com abacaxi, uma picanha engrelhada, que está fazendo um bom sucesso aqui. Eu tenho um escondidinho de bacalhau. Eu tenho uma cafta no palito, o Gull Chicken está um bom sucesso. Então, são alguns pratos que estão sendo elaborados, tá bom? No cardápio, que realmente está fazendo um grande sucesso. Agora sim, tu elaboraste pratos executivos, né? Vale lembrar que o restaurante Matutos e o Gull Chicken também tem um vasto cardápio de pratos executivos. São pratos rápidos, né? Então, só para dar uma apanhada em geral, como é que você elaborou esse cardápio de pratos? Bom, são praticamente voltados muito para aquela situação na correria do dia a dia. Ou seja, no almoço, entendeu? E que eu tenho o quê? Eu tenho uma coxa de frango grelhada, coxa sobre coxa grelhada. Eu tenho um estogonofe de frango, entendeu? Acompanhado de um baião de dois. Uma comida bem voltada, gente, para o regional, entendeu? E com preço, que realmente o preço é coisa de louco. É um preço enorme. A qualidade do Matutos, entendeu? É um preço de R$ 9,90, entendeu? Ou seja, R$ 10,00. Mas realmente está tendo uma aceitação muito grande por parte disso. Ok. Reginaldo, eu sei que o teu know-how como chefe de cozinha vai agradar todos os paladares. Quem quiser conferir aqui os pratos executivos do Matutos, perca tempo. Vem aqui e confira um pouquinho do tempero do chefe regional do Araújo. E agora... Eu tenho, tipo assim, eu tenho outras novidades. Ou seja, a novidade que nós temos agora de sábado e no domingo é o mocotó, a sarapatel, né? E a feijoada, que o Matutos está focado nesses dois dias oferecendo feijoada. Todos os sábados e todos os domingos nós temos o mocotó, a feijoada e o sarapatel. E só nesses dois dias são o carro-chefe da casa, entendeu? Exclusivamente nesse dia. Legal. Agora, saindo do cardápio, né? Nós vamos falar da programação musical. E quem está aqui com a gente é o nosso músico Marcos do Bom Marcos. Como é que está, ué? Marcos, fala pra gente aí o que você elaborou para a programação musical do restaurante Matutos. Então, um abraço a todos os maranhenses, né? Queria convidar a todos a conhecer um pouco a nossa programação musical, né? A gente está iniciando agora música de segunda a segunda-feira, ué. Então, vai ser uma programação bem diversificada. Nós vamos colocar aqui entre Bossa Nova, vai ter Baião, vai ter um samba no sábado também para complementar a feijoada, uma cervejinha, um sambinha, né? Então, a programação cultural está bem diversificada. Eu acho que você vai encontrar aqui o melhor da MPB também durante a semana. Eu queria convidar todos vocês para conhecer também as nossas promoções, né? Como o Ronaldo já complementou aí algumas promoções da casa, a terça-feira dobrada é um sucesso. Na quarta-feira, temos a música ao vivo com o Brasileirão, o futebol, né? E tem aquela promoção também de cinco cervejas, a sexta cerveja é por conta do Matutos. Então, vamos lá, só recapitulando, uma forma resumida agora para quem perdeu. Segunda tem o quê? É, olha, porque a programação... Segunda a segunda. Fala a segunda, porque a nossa programação, a gente não vai deixar muito tempo parado em música, a gente vai ficar diversificando, tá? Para nós ficar. Então, eu poderia dizer para você os horários, né? Ok? Na segunda-feira, horário a partir das 20 horas. Terça-feira, às 19 horas. Quarta, às 20 horas. Quinta-feira, às 19 e 30, ok? Na sexta, às 19 horas. No sábado, 20 horas. No sábado à tarde, que a gente também tem a feijoada, às 14 horas. Sábado à noite, a partir das 20 horas. E no domingo, a partir das 19 horas. Bom, depois dessa programação musical que você conheceu com o Marcos, falando aqui para a gente, vamos escutar um pouquinho a canja do cantor Valdir Dias, que faz parte da programação musical aqui do Restaurante Matutos. Com você, Valdir. Vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Pela menina que vê que passa No doce balanço, caminha do mar Moça do corpo, dourado do sol de Ipanema O seu balanço é mais que um poema E a coisa mais linda que a gente vê passar Ah, como estou tão sozinho Ah, como tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho Ah, se ela só vê isso que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É, menina que vê que passa No doce balanço, caminha do mar Obrigado. Matutos Restaurante e Botequim Pratos executivos Petiscos de qualidade Música ao vivo Excelente atendimento Matutos Restaurante e Botequim Aberto todos os dias Avenida Daniel de La Toche Coama, reservas 3236-6337 Música ao vivo Música ao vivo